Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais uma videoaula do canal de tudo um pouco e hoje eu vou ensinar como dar boot pelo pendrive quer formatar o seu computador, seu notebook e está com dúvida aí na hora de colocar o pendrive como prioritário vamos lá, desliga o computador, primeiro passo desligar a máquina aqui com a máquina desligada, coloque o pendrive aí na USB com o pendrive na USB a máquina aqui desligou com o pendrive na USB, você vai ligar a máquina novamente e vai ficar apertando delete, delete, F2, F4, isso vai depender da sua BIOS aqui é F2 aqui na tela da BIOS, você vai vir na opção boot aí tem aqui a primeira opção boot device priority e tem a segunda opção, hard disk drives, você vai vir na segunda opção aqui aí aqui está a SATA Samsung, que é o meu HD eu tenho outro HD aqui também eu vou selecionar aqui e vou colocar o USB disk 2.0, que é o meu pendrive bootável vou apertar F10 para salvar a máquina está reiniciando vamos ver se ela vai aparecer aí a opção de inicialização de formatação aí olha lá priorize qualquer tecla tá aí pessoal mais uma aula aí do canal de tudo um pouco de como dar boot aí pelo pendrive um abraço a todos